Piet Mondrian, esse grande artista holandês. Mondrian é um artista do neoplasticismo, criador do neoplasticismo, um cara que bebeu na fonte, principalmente do cubismo, futurismo, mas principalmente cubismo, um grande artista da arte moderna. Ele nasceu em 1872 e faleceu em 1944, aos 72 anos de idade. Ele nasceu na Holanda, faleceu em Nova York por conta da Segunda Guerra Mundial. Ele foi para Nova York, mas lá ele teve uma pneumonia e morreu em 1944. Um grande artista, neoplasticismo, um cara fundamental para o abstracionismo, abstracionismo geométrico, um cara que foi simplificando a forma, toda a obra dele. A obra dele, na verdade, mostra a evolução do trabalho dele. Se a gente pegar do início e for percebendo a sua trajetória, mostra exatamente o rumo que a própria arte moderna tomou. Quer dizer, um rumo de distanciamento, da retratação fiel da realidade. Existe uma frase que eu gosto muito, que é a chamada economia do buraco. A gente imagina um buraco, você cava esse buraco no chão. Quanto mais você cava, quanto mais você tira a terra, maior o buraco fica. E da mesma forma, a gente pode dizer, do trabalho mondriano. Quanto mais ele tirava, quanto mais ele eliminava os excessos, eliminava os detalhes, maior o trabalho ficava. Maior no sentido de potência e de importância. Pelo menos pelo caminho que ele escolheu, que é essa busca pela sutileza. Ele estudou teosofia também, não teologia, teologia mesmo. Essa coisa meio da filosofia, da sutileza, do sublime, do sagrado. Isso através do abstracionismo. Tchau.